A gente discutiu ontem aqui no Povo News que a eleição em São Paulo virou de cabeça para baixo com essa ascensão de Pablo Marçal nas últimas pesquisas. Nós estamos aí a menos de 40 dias das eleições e aí eu pergunto, Marçal, tem fôlego de fato para manter esse crescimento até o final ou esses ataques direcionados a ele pelos adversários devem começar de fato a surtir efeito nesses números lá na reta final dessa campanha? Boa noite, Marcello. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Eu acho que o Marçal colocou uma coisa interessante que ele tem usado muito bem o que a gente chama de economia da atenção, que é aquela coisa de você falar um absurdo, você fazer um circo todo e de repente as pessoas começam todas a falar nisso. Olha que absurdo e começa a compartilhar para mostrar como aquilo impressiona e assim o alcance dele vai crescendo, vai crescendo, mais pessoas vão conhecendo e dessa forma algumas pessoas vão aderindo, principalmente esses eleitores que buscam um candidato que seja antissistema. Claro, ele vai crescendo, ele vai ganhando mais apoio, mas também esse comportamento gera também um aumento da rejeição. Então, esses ataques que nós estamos vendo, principalmente a grande pedra do sapato dele tem sido a Tabata Amaral, do PSB, que tem feito vídeos muito bem produzidos, expondo muitas das incongruências do candidato. Agora, realmente o jogo está em aberto, a gente não sabe qual é o teto dele, a rejeição dele tem crescido junto, conforme a sua intenção de volta cresce, a sua rejeição também cresce, mas o fato é que a disputa pelo segundo turno está em aberto. Nós temos três candidatos altamente competitivos, o Guilherme Boulos, do PSOL, o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, e o Pablo Marçal, do PRDB, e hoje não dá para gravar quem serão os dois que vão avançar para o segundo turno. O fato é que o Nunes e o Marçal, hoje, eles estão numa disputa complicada, que é pelo voto bolsonarista, quem consegue atrair esse eleitor bolsonarista.